Uma aluna da região leste foi a campeã de um concurso da Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Para que a estudante do IFMG Campus Governador Valadares participasse, não faltou apoio de amigos e parentes. A ilustração na capa representa o reconhecimento de uma artista da região leste de Minas Gerais. A aluna de Engenharia Ambiental venceu o concurso da edição de número 26 da Bienal Internacional do Livro em São Paulo. A arte no livro didático foi incentivada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação com o desafio temático, a bandeira nacional. Eu já tinha algumas ideias pré-determinadas, mas eu pensei que eu queria fazer alguma coisa tipo uma bandeira mesmo, uma coisa que lembrasse mais a nossa bandeira, mas ao mesmo tempo fosse totalmente mudada. Então eu tentei fazer algumas coisas mais óbvias conhecendo o que eram as cores da bandeira. Então o verde que é natureza, eu fiz a natureza. Só que como eu falei, estava pegando fogo no Pantanal, na Amazônia e estava tendo todos esses problemas ambientais, esses desastres ambientais que estavam tendo muitos impactos. E como eu estava assim, o meu curso técnico era meio ambiente, eu estava integrada, estava acompanhando e tal, para ver se ia ser atenuado, ia ter alguma coisa assim, se ia melhorar a situação. Infelizmente, não melhorou ainda, mas tomara que melhore. A aluna do campus do IFMG de Governador Valadares foi estimulada pela amiga, a bibliotecária Rejane, que quando leu o edital do concurso, visualizou na mente a imagem da Gabriela recebendo a premiação. A primeira pessoa que me veio na cabeça foi ela, sabendo eu do talento dela. Então eu resolvi, entrei em contato com ela e falei para ela, Gabi, por que você não faz? Eu acho que você vai conseguir passar, eu acho que você vai conseguir ganhar esse concurso. Aí eu lembro que na época ela ficou um pouco em dúvida, meio assim, desanimada. Aí eu falei para ela, não, você faça, porque eu acredito no seu potencial e acredite no seu potencial que você tem, que eu sei que você tem um potencial muito grande. E está aí o resultado, que foi esse lindo desenho que está estampando a capa de um dos livros didáticos, dessa nova remessa que veio para as escolas de todo o país. Que venham mais parcerias, que venham mais concursos, né Gabi? Que ela tem todo o potencial, ela tem realmente o dom da arte. O concurso tomou como base cinco critérios, criatividade, relação da imagem com a temática proposta, harmonia estética, impacto visual e expressividade, estilo contextualizado nos traços da ilustradora. Tenho muitas inspirações da cultura asiática, como dá para ver, cultura japonesa, assim, animes, mangás, mas eu também tenho inspirações da cultura norte-americana, né, que são cartoons. Eu fui muito influenciada pela cultura pop, assim, do Cartoon Network também, Hora de Aventura, Apenas Um Show, Incrível Mundo de Gumball, também assistia. E eu também sou muito influenciada pela nossa cultura, tipo Maurício de Souza e tal, Turma da Mônica. Eu não desenhava muito, mas eu cresci lendo Turma da Mônica, foi o que me alfabetizou. Então, assim, sempre gostei de história em quadrinhos, sempre gostei de ilustrar. Então, assim, tem um papel muito importante na minha vida. E eu me sinto influenciada por isso também. Inclusive, até hoje eu utilizo de referência para poder fazer umas coisas e outras, porque eu acho que a MSP está fazendo um bom trabalho, né? E eu também utilizo de animes que eu gosto muito de assistir. Por exemplo, One Piece, já gostei muito de assistir Naruto, Boku no Hero. São coisas que eu usei para a inspiração dos meus desenhos, mas também é bastante cartunizado. A premiação em livros e um notebook foi apenas um empurrão para o futuro. Personagens do folclore nacional em breve vão ganhar visual inovador. A parceria é entre o Instituto Federal de Minas Gerais e a ilustradora. Ter um reconhecimento, assim, a nível nacional é uma coisa importante. A gente se sente valorizado pelo nosso trabalho. Eu passei muito tempo, tipo, fazendo o que eu gosto, mas sem reconhecimento. Quando a gente tem esse reconhecimento, a gente se sente mais feliz, a gente se sente mais valorizado. E depois disso também, as pessoas começam a te ver de um jeito diferente, tipo, começam a levar a sério o que você faz. É muito bom saber que as pessoas que eu conheço vão usar, e aí eles vão pegar e falar assim, nossa, eu conheço a menina que fez isso aqui, é minha conhecida, é minha amiga, é minha parente. Eu fico feliz de poder estar cumprindo esse papel, o papel que, tipo, a escola pública tem poder. Porque eles não esperam muito da gente, mas a gente traz coisas bonitas também.